Pessoal, estão vendo as carreiras aí? Tá com a lona direitinho, ó. É um bitrem, estão vendo? Aí, ó. O cara chegou aqui ontem à noite, encostou. Com certeza tem ido pra casa. Né? Aí. Olha os eixos dela, ó. Ele nem percebeu, ó. Tá vendo? Ele nem percebeu que perdeu uma roda na estrada. Chegou cansado, chovendo. Costou, foi pra casa, né? Não olhou. Agora, quando chegar aqui, vai ver, ó. Perdeu na estrada.